Nesse vídeo vamos pegar 4 itens grátis aqui no Roblox Sério pessoal, os itens de hoje estão sensacionais Um dos jogos inclusive dão 3 itens grátis Muito da hora gente Então assista esse vídeo até o final pra você ver todos os itens E esse vídeo de hoje é um comentário, a palavra boa é nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho Mas antes, aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal Estamos rumo aos 200 mil inscritos O jogo pessoal se chama Logitech Song Breakers Award Esse jogo daqui Lembrando, vou tá deixando ele aí na descrição do vídeo Mas pessoal, pra gente tá entrando dentro do jogo A gente precisa tá seguindo o grupo do criador Vou também tá deixando aí na descrição pra ficar mais fácil É só você tá seguindo o grupo e pronto Agora sim você consegue tá entrando na experiência Pessoal, já entrei dentro do mapa E pra gente tá pegando o primeiro item A gente vai tá vindo na parte pra tirar uma foto pessoal E pra gente tá indo pra lá A gente vai ter que seguir um caminhozinho ali Que tem um pequeno parkour assim, pode-se dizer Mas é bem pertinho daqui Então a gente vai vir pulando pra cá Vai passar por essa parte Inclusive pessoal, recomendo que você vá assistindo o vídeo Enquanto você vai fazendo os itens, ok? Chegando aqui, olha Você vai ver que vai ter essa parte com esse C, né? A gente vai entrar aqui Vai esperar alguns segundos Tá vendo que tá contando ali ó 4, 3, 2, 1 E vai tirar uma fotinho Nossa pessoal Prontinho A gente já ganhou o primeiro item do mapa E esse aqui é o primeiro item que a gente consegue dentro do mapa Pessoal Vamos então agora para o próximo item pessoal O próximo item a gente vai ter que subir até lá em cima Todas essas escadas, tá pessoal? Então a gente vai subir aqui Essa primeira escada É bem pertinho na verdade, tá? Meu Deus, olha eu aqui gigante gente Que da hora E aqui vai ter a parte do rollercoaster Que seria ali aquele carrinho aqui que a gente tá vendo A única coisa que a gente precisa fazer É clicar aqui na opção de sentar Esperar uns segundos E pronto pessoal Já conseguimos o próximo item O segundo item é esse item de costas Galera, adorado Gostei bastante dessa cor Pessoal, para a gente estar pegando os itens dentro deste mapa A gente precisa coletar o total de 25 dessas moedinhas com seta Então eu vou estar mostrando a localização de todos eles Os primeiros dois Eu peguei aqui um sem querer Mas os primeiros dois pessoal Vai estar aqui dentro dessa montanha russa Que a gente pegou outro item Então a gente vai ter que seguir todo esse processo aqui Da montanha russa Olha, tem um aqui E o outro tá ali em cima Então a gente tem que fazer essa montanha russa Aqui já tá fazendo contagem E bora lá, tá pegando esses itens Prontinho pessoal Já voltei E agora a gente vai estar dando aqui um reset no jogo Pra voltar lá no início Bora lá então Tá pegando as outras que a gente tem, tá A primeira vai já estar bem aqui na nossa frente A próxima pessoal A gente vai ter que fazer de novo aquele mesmo caminho Olha, igual que a gente tinha feito Só que agora a gente vai subir nessa partezinha daqui, ó Pula nesse negócio Vai subir aqui E aqui já vai estar o outro, tá E vai estar pulando aqui em cima pra estar pegando Próximo a gente vai estar descendo aqui E vai ter essa loja aqui, né Com esse Czinho e tal A gente entra dentro dela E aqui já vai estar mais um dos negocinhos Pra gente estar pegando, tá Próximo pessoal A gente vai estar agora vindo de novo Naquele caminhozinho, né Como se a gente estivesse indo pra primeira parte Onde a gente pegou o item E a gente vai estar subindo aqui de novo, tá pessoal Vamos pular aqui E ali na frente vai ter outro negócio Igual esse aqui que a gente acabou de pular Vamos estar chegando aqui perto E vamos estar pulando aqui, ó Pronto, já peguei mais um Próximo item, pessoal A gente vai ter que pular aqui de novo, ó Vamos pular aqui Vamos pular pra cá Vamos pular aqui E vamos subir aqui em cima Neste telhado, tá Pulando pra cá A gente já vai estar vendo mais um Agora, pessoal A gente vai ter que tomar cuidadinho, né Pra cair certinho aqui Em cima dessa árvore Então a gente pula pra cá Pula em cima dessa folhita E pega mais um Daqui a gente já pode também estar descendo aqui pra piscina E vai estar pegando mais um Pessoal, agora a gente pode estar saindo dessa piscininha ali Anda E vamos estar subindo essa escadinha Aqui do lado do tobogã Tá bom, pessoal? Eu estou fazendo devagarzinho Pra vocês entenderem certinho Como é o processo, tá? Aqui, ó A gente vai passar primeiramente por esse arco Então você vai em direção desse arco aqui Dourado E vamos estar descendo a escadaria E pronto Bem aqui no meio da sala A gente já vai estar vendo o próximo Agora, pessoal A gente vai estar entrando aqui nesse tobogã Que eu acho a parte mais divertida Vamos estar entrando aqui Pessoal, a gente vai ter que estar descendo, olha Por aqui nesse cantinho, ó Tem que estar descendo nessa plataforminha Aqui de baixo Nossa, esse mapa pra mim É um mapa muito lindo, gente Olha que lindo esses negócios, né Continuando Aqui, pessoal Já vai estar o próximo Que a gente precisa estar pegando É só você subir aqui, ó Nessas pedras e pronto E você vai ver que do lado desse negócio lindo, né Dessas águas coloridas Tem esse negocinho aqui Pra gente estar subindo, tá Então a gente vai usar ele Pra conseguir subir lá Pro segundo andar Chegando aqui em cima Você vai vir reto Nessa parte onde tem esses negocinhos amarelos E aqui já vai estar O nosso próximo negocinho pra pegar O outro, pessoal Eu já peguei Que seria Agora seria o número 13, né O número 14 Eu acabei pegando sem querer É um que vai estar aqui, olha Lembra que aqui É o lugar onde a gente tirou a foto Ele vai estar bem aqui O próximo a gente vai estar vindo aqui De novo Lá na escada rolante, né Que foi onde a gente subiu Pra estar pegando o negócio, né Outros itens Aqui a gente vai estar vendo Olha, aqui tem um outro Pode ser que também você tenha pego sem querer Tá bom Mas tudo bem, ó Eu não acabei não pegando Então agora a gente vai pegar O número 16 A gente vai subir de novo Na parte aqui Só que agora, pessoal A gente vai vir até aqui, olha No finalzinho dessa parte do mapa E aqui se a gente olhar, olha Ele vai estar bem aqui em cima Então a gente pula pra cá Pulando E pronto Aqui já vai estar o próximo Que a gente precisava pegar Agora, pessoal Você vai ter que estar descendo Nessa partezinha Que tem esse caninho aqui, né Que ele é de folhinhas Com um negócio azul O outro vai estar aqui dentro E o próximo item, pessoal Você precisa dar a volta Olha, nessa partezinha aqui Vamos estar pegando ele também Pessoal, agora a gente vai ter Que estar fazendo aqui, ó Mini parkour Subindo nesse negócio Então vamos pular pra cá Daqui, pessoal A gente vai pular pra essa parte Pulando Opa Quase que eu caí E aqui em cima, pessoal A gente vai abrir Esse computador Daqui a gente precisa Apertar no E Que vai estar liberando Aqui esse computador Pra ativar ele Que a gente já consegue Estar pegando o item Bom, pessoal Agora a gente vai estar pulando De novo nesse aqui, ó E vai se jogar Mais ou menos Aqui pra baixo É, minha estratégia Não deu muito certo Mas tá tudo bem, ó Ela vai estar bem aqui No meio dessas arvorezinhas Agora a gente vai tentar Pular aqui em cima, ó É só você estar vendo Aqui no meio dessas mesas E começar a andar por ela O número 21 O próximo Que é o número 22 A gente vai estar descendo Aqui nesse lindo laguinho Então você vai entrando Aí o mais baixo possível Pra gente conseguir Tá mergulhando, ó Aqui já dá pra entrar Certinho E agora você vai Nadando o mais fundo Possível Que aqui, ó Você já vai ver aqui Esse brilhinho com o C Que é a moeda Que a gente precisa pegar Agora a gente vai Pular aqui de novo, tá E a gente vai vir Direção aqui, né Da parte da selfie Que a gente tinha tirado E vamos subir de novo Aqui nessa partezinha Da escadaria, tá E vamos estar entrando Nesse tubuzinho daqui Só que o negócio Vai estar meio aqui atrás Ó, prontinho Já peguei ele também Agora vamos ter Um pouquinho mais De emoção, galera Aqui, olha A gente vai pegar Um desses três, tá Eu vou pegar esse aqui Que é o rosinha E você vai clicar no E Pra estar usando esse negócio Então é só você, ó Começar a subir Assim com a mãozinha Que você já consegue Estar voando, tá E aqui a gente vai subir Em cima desse prédio Daqui, tá Pessoal, agora a gente Vai estar vindo, né Nessa parte onde tem A casona que a gente Já tinha passado, tá Então você vai Em direção dela Pode ser essa daqui De cima, na verdade Vou estar subindo aqui E aqui a gente Vai estar desequipando A que a gente está E vamos estar entrando Nessa super máquina Aqui, tá Aqui a gente vai começar A voar Bem lá em cima Oh, meu Deus Calma, agora foi Vamos estar subindo O mais alto Que a gente conseguir Em direção dessa bola Aqui Prontinho, pessoal Agora a gente vai Vim aqui, olha Você pode estar descendo Não tem necessidade De ficar aqui em cima Do Marzi E aqui a gente Já pegou O último item, tá E esse aqui É o terceiro E último item Que você consegue No mapa O jogo, pessoal Se chama My Hello Kitty Café Esse jogo daqui Pessoal, assim que você Já entra no mapa Já está aparecendo aqui Esse lindo fone de ouvido Pessoal Inclusive, vou até Pegar aqui Os meus presentinhos Do dia E sim, pessoal Vamos estar pegando Esse item Limited aqui Super lindo E para a gente Estar pegando ele A gente precisa Estar realizando Quatro tarefas Pessoal A minha já tem Esse check Porque eu já fiz Elas, né Porque eu já tenho Algumas delas E tem muito Estoque Então assim, pessoal Fiquem tranquilos Que vai dar tempo Tá bom Bom, vamos lá, pessoal Para a gente Estar pegando esse item Primeiramente A gente precisa Estar adicionando O terceiro andar O meu já tem Olha, o primeiro O segundo E o terceiro E como que você adiciona Todos os andares É fácil Mas assim Demora um tempinho Tá Se você nunca jogou Esse jogo Eu vou tentar explicar De um modo mais fácil Conforme você for Iniciando o seu café Que no caso é esse O objetivo do jogo Você tem um café E aí você tem aqui Os seus clientes Os seus funcionários E tal E basicamente o jogo é Você vai ficar aqui Cuidando do seu café Fazendo as entregas Para os clientes E tudo mais Enquanto você ganha ali Essas moedinhas E aí conforme você for Crescendo Conseguindo melhorar Ter uns upgrades Você consegue Estar subindo O seu level Para conseguir Desbloquear Aqui os andares Então por exemplo Para desbloquear O andar número 4 Eu preciso de 5 milhões Então eu E tem uma quantidade Também de popularidade E a popularidade A gente consegue Estar colocando Esses enfeitinhos Aqui dentro Do nosso café Então coloquei Esse bichinho aqui Ele vai me dar popularidade Coloquei ali Mais mesas Ajudando a popularidade Essas coisas E o dinheiro Obviamente aqui É você Trabalhando no café Pessoal Não tem muito segredo Então é Você pode vir Atender os pedidos Você pode vir aqui Servir os clientes Então por exemplo Eu vim aqui Coloquei aqui O negocinho Para estar fazendo E tudo mais Aqui tem a quantidade De coisa para fazer Você só sai Realmente ali Clicando em tudo Porque é necessário Você sempre Estar deixando tudo Bem bonitinho No full Tá bom Enfim pessoal Aí ó Você vai conseguir Desbloquear Todos esses Negocinhos Até chegar No terceiro Que no caso É esse daqui Enfim pessoal Vou estar voltando agora Lá para baixo E agora a gente Vai estar vendo As outras tarefas Por isso que o meu Já está Como feita A próxima A gente tem que estar Servindo Essa quantidade Ali de clientes No caso A gente tem que estar Servindo ali O total de 5 mil clientes E para servir Eles é O mesmo processo Meio que conforme Você for fazendo Para chegar no Terceiro andar Você já vai ter Conseguido essa meta Por exemplo Fiquei só alguns segundos No mapa E já foi atendido 21 clientes E você não precisa Necessariamente Você estar atendendo Se os seus funcionários Que trabalham aqui na loja Já fizerem isso Já vai estar contando Mas se você quiser Acelerar Você pode vir aqui Olha Pegando os pedidos Que vai acelerando O processo E tudo mais Para ir mais rápido Ok? E esse aqui Eu acho até que Tranquila Você vai demorar Um pouquinho Só para estar fazendo A próxima É você estar conseguindo Ali ter 6 Sanjiro chapters Pessoal Confesso que pessoal Eu não sei exatamente O que são Nessa partezinha aqui Do Sanjiro chapters Mas eu acredito Que sejam os funcionários Que trabalham aí Na sua loja Ou algo do tipo Tá pessoal? Mas enfim É E a próxima Que está coletando Essa quantidade De diamantes Tá? Estou coletando 3 mil diamantes Eu coletei 50 Os diamantes Pessoal Você tem várias Formas de pegar Tá? Então pessoal A primeira forma É você abrindo Os baús Que ficam espalhados Pelo mapa Iguais a esse Tá? Tem uma probabilidade De você conseguir Estar pegando ali Diamantes Mas aonde é melhor É você indo lá Na parte do shopping Lá na cidade mesmo Que lá você tem Uma quantidade Muito maior De chances ali Para estar abrindo O baú E vindo um diamante Então a gente vai Estar abrindo aqui Alguns Para a gente estar testando Ó inclusive A gente pegou aqui Um gacha tickets Que é bem rarinho De estar conseguindo Tá? Não é tão fácil De ter não Mas enfim pessoal Eu não consegui Mas eu consegui aqui Algumas moedinhas Pessoal Vou abrir mais esse aqui Só para a gente estar vendo Vou abrir só mais um E aí você tem a chance De pegar aqui ó Os diamantes Peguei 4 diamantes É pouquinho Mas já ajuda E as outras formas Também que você tem Para estar pegando Os diamantes É fazendo as tarefinhas Diárias Então olha Aqui tem a parte Das daily E conforme você vai Desbloqueando as daily Por exemplo Eu fiz essa aqui ó Servi 50 pessoas Então eu ganhei 25 diamantes E aí tem outras aqui ó 25 diamantes 25 diamantes E tal, total E conforme a gente vai Completando ali Essas coisas A gente consegue Desbloquear diamantes também E também tem a parte aqui Dessa roletinha pessoal Que a gente consegue Estar rodando aqui E tem a probabilidade De estar pegando aqui Olha, diamantes Tá bom pessoal? E aí olha A cada tempinho Você consegue ver Que a estrelinha Tá aqui ó 3 minutos Ou seja Daqui quase 4 minutinhos Eu vou ter que liberar Desse daqui E aí a gente consegue Liberar todos esses Até chegar na última estrela E aí você já vai Estar conseguindo Pegar esse lindo item aqui Sério gente Olhem só que item Fofo pessoal Eu amei ele demais E combinou certinho Com o meu cabelo Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau